Você aqui com lágrimas no olhar Chora por mim e quer recomeçar Hoje eu não vou falar com você Volte amanhã, somente amanhã, porque Quando eu amei, você nunca me amou Quando eu chorei, você nunca chorou Quando eu escrevi, você não respondeu Hoje é seu dia de chorar, não deu Quando eu amei, você nunca me amou Quando eu chorei, você nunca chorou Quando eu escrevi, você não respondeu Hoje é seu dia de chorar, não deu Você aqui pedindo pra voltar Porque sofri, não basta perdoar Eu tenho certeza que amo você Mas volte amanhã, somente amanhã, porque Quando eu amei, você nunca me amou Quando eu chorei, você nunca chorou Quando eu escrevi, você não respondeu Hoje é seu dia de chorar, não deu Quando eu amei, você nunca me amou Quando eu chorei, você nunca chorou Quando eu escrevi, você não respondeu Hoje é seu dia de chorar, não deu Eu escrevi, você não gostei